Olá galera, ontem eu estava vindo do meu trabalho, pelo mesmo trajeto que eu faço todos os dias ali na Telton de segurada ali, e encontrei uma bolsa, ali próximo a estação ali, do Big, e achei essa carteira com documentos, seus pertencem aqui em nome de Priscila da Costa de Almeida, essa pessoa aqui ó, se alguém conhecer ela, se alguém conhece aí, se alguém tem um telefone, sabe onde ela mora, eu estou aqui com a carteira dela, os documentos, 608 reais em dinheiro, que ela deve estar precisando, certo, habilitação, documento de moto, está tudo aqui na minha mão, o que tinha lá espalhado lá eu peguei, consegui pegar, meio da avenida lá, bem próximo ao semáforo ali do, do, do fórum, na Telton, então eu quero estar entregando a carteira dela aí, que ela deve estar precisando muito desse dinheiro, precisando dos seus documentos aí, certo, porque não é fácil, você levantar cedo aí para ir trabalhar e ganhar seu ganha-pão e perder, né, então eu quero estar fazendo isso aí, eu quero estar entregando a mão dela, eu só entrego na mão dela, essa carteira, certo, da proprietária, e meu telefone, meu contato aí ó, é 985014590, certo, então tá aí, a carteira dela tá em boas mãos, tá seguro, certo, então eu peço que todos compartilhem aí o vídeo aí para, quando a gente tá devolvendo, para a gente tá encontrando a, a proprietária, a dona desse, que se pertence aí, forte abraço, tamo junto.